Música Olha isso Olha só como é Primeiro momento de tentar agarrar com essas pinças Dá uma olhada no comportamento Quando eu escolhi fazer biologia Eu não fiz distinção de com que animais eu iria trabalhar Fossem serpentes, preguiças, macacos Ou até mesmo escorpiões Sonhei ver de perto Todos esses animais da fauna amazônica Viajar o mundo conhecendo espécies Que eu sempre via em filmes Revistas, livros E documentários Um animal que facilmente se esconde Emaranhado de raízes como esse Facilmente se esconde dentro de troncos Buracos de palmeira Cascas de árvore Que é um bicho que se inspira muito ao ambiente Olha como é diferente Olha como é grande Tem pinças grandes Um dos maiores perigos da Amazônia É você caminhar e não prestar atenção Por onde anda E acabar colocando a mão onde não deve E você vai e se apoia E nisso o bicho se defende Olha como o bicho É armado Olha essas duas pinças que ele tem E utiliza no momento da alimentação E também no momento da defesa Ele acaba te dando uma picada que não era pra você Esse é um momento bastante tenso Pra mim Porque geralmente quando esses bichos agarram Assim A picada vem logo em seguida E eu não sei muito bem o que fazer Eu tô salivando demais Suando muito Olha só o suor na palma da mão Tudo tem que ser feito na maior tranquilidade possível O bicho agarrou aqui Soltou É como se eu estivesse nesse exato momento Desarmando uma bomba Uma bomba Que pode explodir a qualquer momento E que pode provocar uma intensa dor Local E que eu realmente não sei Se existe antídoto Pra esse animal Toda vez que você pegar um calçado Que você estiver em uma área de mata Você precisa checar muito bem Porque senão esses caras que procuram tocas escuras Podem utilizar o teu sapato A tua bota Ou a tua mochila Como abrigo temporário Olha O quanto meu dedo tá próximo Da ponta Do esporão Do escorpião É essa Região Que abriga as toxinas E é com esse escorpião Que nós iniciamos aí Uma nova fase Junto à TV Norte Trazendo pra vocês O melhor da vida selvagem O melhor do entretenimento E informação Sobre essas criaturas mágicas Criaturas místicas E criaturas que Chegam a me assustar bastante Espero por você Na próxima terça-feira Aqui No Manaus Selvagem No Manaus Selvagem